Hoje eu já começo o programa com muito charme, dá uma olhada nesta bolsa maravilhosa, linda, feita pela Zilda Matheus, Zilda caprichou nesta flor da terra, ela fez a bolsa e deu a ideia aí para você também fazer, você quer fazer essa bolsa, você faz, quer fazer numa almofada, numa toalha, onde você quiser, o importante é você aprender a flor da terra, olha que charme, linda, parabéns viu Zilda, mas a Zilda vai estar comigo daqui a pouquinho, porque até vou devolver para ela a bolsa, já ganhar um beijo, vem cá Zilda, dá um beijo. Tudo bem Rita? Graças a Deus minha linda. Então tá bom. Eu já venho aí, tá? Isso, estou te aguardando. Pode aguardar e eu tenho certeza que você de casa também vai ficar esperando esse momento de aprender o bordado em fita, mas agora é hora de cumprirmos uma promessa, tinha ficado para o mês que vem, mas resolvemos colocar nesse mês mesmo o nosso querido, olha só, hein? Dá uma olhada na peça. Ah, agora você já lembrou quem é, tá aí o Augusto Aguirre, trazendo aí essa hortência nesta peça maravilhosa, mas você vai aprender agora. Preste atenção no Espaço Condor. Olha, promessa feita, promessa cumprida. Ah, que delícia. É bom ter você aqui de novo? Que cheiro bom. Nem fala. Augusto, você prometeu que ia fazer a hortência, né? Que bom, não ficou? A gente ia falar, no mês que vem, que nada, já, esse mês mesmo só vamos aprender. Olha a chuva, hein? Que loucura, não? Enchente, no Paraná tá tudo alagado. Bom, mas espero que dê uma secadinha, viu? Espero que dê uma secadinha. Bom, mas independente da chuva, né? Até se estiver chovendo, melhor, o pessoal aproveita o tempo dentro de casa para fazer muitas artes. Vamos fazer arte. Eu trouxe aqui, ó, hoje um vaso, aonde a gente vai aplicar uma técnica bem legal mesmo, uma ideia bem criativa, né? Uma ideia bem criativa para poder decorar, fazer algumas decoraçõezinhas na nossa casa, no novo MDF. Perfeito. Então eu vou usar, vou pegar um rolinho, pegou esse rolo, vou fazer, pegar aqui uma tinta preta, essa tinta aqui é a tinta APVA mesmo. Eu vou passar uma dose, uma quantia bem grande aqui no pincel e vou pintar toda a peça. Ok. Só que antes desse daqui, ó, eu vou, antes de eu aplicar a peça, eu quero explicar também que na aula passada, nós usamos aquele móvel que eu trouxe, lembra? Sim, verdade, aquele do cavalo, né? Eu trouxe hoje ele de novo. Então eu vou explicar um pouquinho sobre essa lixa abrasiva aqui, ó. Essa lixa, ela é bem macia, ela é bem maleável, pode ser usada no metal, na madeira e também para tudo em artesanato. Posso ver uma coisinha? Claro. Você pode amassar ela que ela volta ao normal. Eu vi você fazendo isso. Ela volta ao normal. Ó, que fácil! E fácil também de aplicar. Todo o MDF, ele fica um pouco áspero. Sim. Então a ideia seria você fazer isso. Eu aplico na peça, ó, nos cantos. Faço essa técnica, essa pra lá e pra cá, ele já vai ficar mais macio, né? Agora eu vou pegar o rolinho. E vou pintar todo o meu MDF. Você escolheu uma tinta preta PVA? Preta PVA. Bom, então vai lixar primeiro a peça toda, tira a poeirinha, limpa, pronto, é só começar a passar. Só aplicar. Nossa, esse bolinho achou, hein? Eu aplico em toda a peça, né? Nas laterais, dentro do vaso. Pinta tudo? Pinto tudo. Pinto toda a peça. Quantas de mãos? Uma de mão só, ele já cobriu. Sério? Uma de mão. Esse rolo, ele tem, e a tinta, sendo a PVA, no MDF, não precisa ficar dando outras de mãos, não. Então eu só aplico uma de mão, faço esse movimento. E vai dando a cobertura. Olha, ele cobre muito, velho. Esses rolos aqui também, ele tem bastante outras medidas, né? Ele tem o menor. Eu vejo sempre o pessoal usando aquele pequenininho, né? Sim, é como essa daqui é uma peça maior, né? Aí pede um rolo maior. Pede um rolo. Enfim, eu trouxe... A peça vai ficar assim, né? Aí vai pintar por dentro, tudo? Por dentro, por fora, essas daqui, mesma coisa. Eu lixei a peça, então eu apliquei toda uma de mão aqui de preto. Ok. A peça vai ficar assim, ó. Eu trouxe uma aqui maior, pra você ver como que ela ficou já lixadinha, já pintado o fundo, por dentro da peça. Então eu pintei ela, já trouxe ela bem, pra poder nós adiantarmos aqui o nosso passo. Agora, eu vou, depois de pintada a peça, eu vou usar uma pasta ouro. Eu vou aplicar uma pasta aqui, uma pasta. Enquanto você pega a pasta ouro, eu quero aproveitar e mostrar pra você, de casa, a peça que a gente vai fazer hoje. Ele trouxe aqui essa menor, né? Ele falou do móvel, o móvel está aqui, ele tinha que trazer. Se ele não trouxesse, eu brigava com ele. Mas olha, essa é a peça que ele fez na aula anterior, ensinando você a transformar aí os seus móveis. E eu tinha gostado demais desse vaso que estava em exposição na aula anterior. E pedi a ele, ele com muito carinho, trouxe essa técnica pra hoje. Então você tá vendo aí a hortência, um vaso, e aí você põe a flor que você quiser, o arranjo que você quiser. Combinando aí com a sua decoração. O importante é que a ideia está sendo lançada hoje. Não te falei, aquela peça, no começo do mês, já foi vendida. Sucesso! Sucesso! O pessoal gostou bastante, é uma técnica que o pessoal utiliza bem, foi bem fácil de venda. Então eu acho que se você fizer na sua casa, vai vender rápido e vai ser um sucesso. E a de hoje também vai ser sucesso, eu tenho certeza disso. O pessoal gostou e o pessoal do Paraná é seu fã. Não tem jeito, é... Que delícia! Beijo aí pra todo mundo do Paraná. Ó, eu vou mandar, bom, eu ia mandar um beijo especial, eu tenho muitos parentes aí, e o Moarama, e tantas outras cidades do Paraná, e eu tenho certeza que o pessoal fica sempre ligado aqui assistindo Arte Brasil. Carinho grande pra vocês, viu? Eu agradeço o nome do povo de lá, né? Então, como eu tava te falando, eu vou aplicar agora aqui, ó. Eu aplico só pra poder quebrar um pouquinho também esse preto. Esse daqui é um pincel 456, que eu vou utilizar, né? Utilizo um pincel 456, ele é mais duro. É da linha amarela, foi o que você usou no artesanato anterior, né? Esse daqui é o 456, número 24. Então, eu vou passar aqui, eu passo em toda a peça, todo o preto. E é pouquinho que você passa dessa pasta ouro, né? É só pra tirar um pouco mesmo, ele é uma pasta dura, né? Então, é só pra poder tirar esse preto. Só pra poder deixar a peça... Dá uma quebrada. E o legal é que você fazendo nessa posição horizontal, dá a impressão de veios da madeira. Olha que lindo que fica. Dá um toque bem especial. Esse também você passa nos cantinhos, não? Passo. Aqui nos cantos, assim, quando sobra esses cantos, quando tem esses cantinhos, eu limpo o pincel. Então, eu faço esse movimento limpando o pincel. Aqui na lateral, porque o excesso que ele fica no pincel, então eu já limpo ele no próprio... Já faço isso pra já limpar. Aproveita tudo. Aproveito todo o... Então, a peça ficou assim, né? O vaso ficou assim, com esse dourado. Com essa parte. Agora, eu vou aplicar duas flores. Vou aplicando em cada posição do vaso e vou colocar uma flor. Eu escolhi a hortência, que foi o vaso que estava aqui no programa anterior. Que você gostou. Então, eu vou aplicar aqui agora. E a hortência na região sul, ela é uma flor símbolo quase, né? Lá tem demais. No Rio Grande do Sul, é a flor do Rio Grande do Sul. O pessoal gosta demais de hortência e pega fácil. Pra quem vai pro Paraná, saindo ali por Sorocaba, descendo aquele caminho no meio das árvores, como tem hortência ali e outras estradas, né? Mas eu me lembrei desse caminho agora que vai até Registro. Então, como é lindo aquele caminho, como são lindas as flores. Não sei se você sabe, mas a hortência, a simbologia da flor significa união. Ah, é? É, a flor, todas elas têm um significado, né? Então, a hortência seria união. Oba! Simbologia, é bem legal. O Augusto tá aprendendo hoje aqui com o Augusto. Esse daqui é um pincelzinho da linha Pony 482. Então, esse pincel que eu vou utilizar agora pra fazer aqui, ó, uma hortência. Eu faço isso. Eu pego um pouco de uma cor, molho no outro lado. E aplico aqui agora na peça. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou dar essas batidinhas. Esse daqui é um pincel batedor, né? Um pouquinho de preto e um pouquinho de roxo? É o roxo e o lilás. Ah, lilás. Eu utilizo. Tá. Eu posso também pegar uma outra cor mais clara, que é o magenta. Esse aqui é o magenta, molho. Pra deixar um pouco mais clara a minha flor. Aonde você quer que a luz bata. É. Um pouco mais. Bom, mas se começamos com as batidinhas e a flor completa, você continua aprendendo no próximo bloco. A gente volta já. Você acompanhou no bloco anterior o uso de alguns pincéis pelo Augusto Aguirras. E nós vamos falar agora de uma linha que ele vai usar nesse bloco, que é a linha Conex. Que é muito especial pra essa pintura que ele vai fazer agora. Ela é muito versátil. Ela dá efeitos variados. Você percebe pela ponta dos pincéis que tem muitos detalhes que você consegue só com essa linha Conex. Porque ela é muito especial. Como eu falei, ela é versátil. E ela tem uma linha completa com diferentes formatos de pincéis que proporcionam aí a agilidade na composição das ilustrações, definindo as formas, com pinceladas bem direcionadas. Os efeitos são incríveis. Conheça a linha Conex e comece a usar nos seus trabalhos. E elas são indicadas, tá? Todos os pincéis são indicados para madeira, cerâmica, metal, papel, EVA, até plástico. Ah, você vai conseguir efeitos maravilhosos com a linha Conex da Condor. E se você quiser conhecer toda a linha de pincéis, toda a linha de produtos da Condor, acesse www.condorpincéis.com.br barra pintura artística. E se você quiser conhecer os trabalhos, ter ideias dos professores e pessoas que usam produtos Condor, você vai conhecer, vai visitar o blogpintura.com.br. Então, para dicas e novidades, blogpintura.com.br. E para conhecer toda a linha Condor, condorpincéis.com.br barra pintura artística. Vale a pena, gente. É show! Eu tive a oportunidade, até já comentei aqui, viu, Augusto? De conhecer a Condor, ver a fabricação dos pincéis. É um cuidado, um carinho que a Condor tem com cada uma das peças. É engraçado, é produção, é produção, mas é uma produção feita mão, assim, um a um, na mão mesmo. Sim, mas está feito o convite, viu, o dia que você quiser ir para lá, eu mesmo posso estar contigo. Uhul, eu vou, hein? Esse pincel aqui, ele é um pincel bem especial, esse aqui é um filamento sintético. Sim. Eu utilizo, esse daqui é o 426, é um ótimo, esse daqui é o língua de gato. Eu faço esse daqui também, eu pego um lado da tinta, ó, molhei no magenta, molhei no branco de um lado. E faço esse daqui, ó, dou três pinceladinhas, um, dois, três e corto. Um, dois, três e corto. E venho preenchendo toda a flor, fazendo esse zigue-zague. Três pinceladas. Novamente. Percebeu que a carga já acabou? Posso mudar também de cores, a hortência, ela tem várias, várias cores de flor, tem a branca, tem a lilás, a magenta. Tem uma que é um lilás tão lindo que parece azul. Pois é. Olha que churro. Aí eu sempre vou dando essas pinceladinhas. Um, dois, três, corta. E algumas aleatórias, assim, no meio, para preencher o espaço onde eu vou fazer esse daqui. Só alguns, alguns pedacinhos aleatórios. Fiz aqui a parte, é, toda a flor, que está tudo preenchidinho. Vou pegar um toque de amarelo e vou, que já vou aplicar aqui nos miolinhos da flor. Vai definir até melhor a posição onde a flor está. Sim. Deixa o pincel de ladinho. Agora esse daqui, ó, é o 427, esse pincel. Esse 427 daqui é a mesma linha também, a linha Konix. Vamos fazer a folha. Duas tintas, né, de cada lado do pincel. E vou fazer aqui, ó. Dois movimentos de um lado, dois movimentos do outro lado e corto o meio da folha. Então, novamente, amarelo com o verde. Passo duas pinceladas de um lado, duas pinceladas do outro lado e corto o meio da flor. Puxei aqui os cabos dela. E a pintura, praticamente, já está se formando. Dois pinceladinhas. Sempre usando o amarelo e o verde. É, eu posso também dar uma... Aqui eu dei uma pitadinha de branco também, né, para poder deixar um pouco mais de luz. Vou colocar mais uma folha aqui embaixo para preencher mais o meu vaso, porque esse vaso é grande. Então, eu apliquei aqui uma folha. Posso fazer até uma gracinha aqui, ó, fazendo uma folha dobrada. Então, eu apliquei. Nossa, olhando daqui, né, e eu estou na posição correta de ver a flor de baixo, a folha de baixo para cima, é interessante que parece que está dobrada mesmo. Depois nós vamos colocar na posição vertical. Sim. E esse daqui é o pincel número 409. Nesse daqui é o zerinho, né, onde ele dá um... É pincel de acabamento. Agora eu vou fazer essa... Esses... Como se fosse um... Uma fitinha, né? Só para poder amarrar aqui. Fazer de quanto que está amarrado. Apliquei. Deixei o vaso assim. Eu aplico ele em todas as partes do vaso, para preencher toda a minha peça. É, fica lindo na casa. Isso aqui com as flores aqui em cima, conforme está ali no... Mostrando. Que show! Gente, dá uma olhadinha no buquê. Eu estou aqui de olho nesse buquê e pensando. Falei, gente, dá para pegar esse buquê. Parece que ele vai sair do vaso. Vamos fazer mais um. Agora eu vou fazer aqui em pé. Eu vou pegar o pincel batedor. Fiz o fundo aqui da minha hortência, né? Esse daqui é o pincel 482. Então apliquei uma parte escura na parte de baixo. E em cima também eu posso deixar um pouco mais claro, para dar uma luz maior aqui, ó. Esse é o fundo? É o fundo da hortência. Quase já sai, né? Quase já sai, já a hortência. Agora você define as pétalas. Defino as pétalas com o pincel 4, 2, 6, fazendo essas três pinceladinhas. Uma, duas, três e corto. Deixa eu estragar seu vaso. Como que é? Uma, duas, três. Posso fazer aqui? Pode. Uma, duas, três e corta. E corta, assim? Saiu. Saiu? Saiu. Uma, duas, três. Não, fiz ao contrário, assim, né? Três e corta. É, eu acho que o trabalho dele fica melhor que o meu. Não, acho que o seu trabalho, se você tiver um treino, a técnica, a pintura sai, sim. E foi uma curiosidade, porque eu não tenho essa habilidade de pintura. Você já é professor há muitos anos, tem certeza que a cada trabalho que você faz, você treina um pouquinho mais. Tem que treinar. Mas não é difícil, né, Augusto? Não, é difícil. Você viu que já saiu a sua técnica, a sua flor aqui, gostei e saiu. Ó, eu vou falar o meu erro aqui, eu fiz um traço muito grande, você corta mais delicado, né? Eu faço esse daqui, eu passo um, dois, três e corto. Ah lá, ele corta delicado. Um, dois, três e corto. E venho fazendo isso daqui, algumas eu dou uma pinceladinhas aleatórias de um lado, para que elas possam ficar mais soltas. Amei. Bom, está aí o trabalho do Augusto Aguirras. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui hoje, viu? Fiquei muito feliz mesmo. E eu mais ainda, né? Imagine eu, meu coração transborde para que você tenha problema, né? Ah, que delícia. Olha, ele prometeu e ele cumpriu a promessa. Vamos ver qual vai ser o próximo. Nem vou pedir nada para ele agora, mas espero que no próximo trabalho você também consiga aprender e entender que não é difícil pintar. O que você precisa é do material certo, que foi exatamente o que ele usou aqui hoje nesse trabalho. Você viu os vários pincéis usados por ele. Mostramos para você aí a linha Condor, especialmente a de hoje, a linha Conex. que se ele quisesse usar, poderia usar todas as pontas dos pincéis. Você vê aí que são efeitos variados que você consegue. Então não perca tempo. Conheça toda a linha de pincéis Condor. Os seus trabalhos com certeza terão um novo efeito. E vale a pena, porque a qualidade Condor é simplesmente incomparável. Meu querido, valeu, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo, viu? Chamo de coração. Ah, delícia. Que bom, gente. Então, você acompanhou o trabalho do Augusto Aguirras, mas você curtiu mesmo. Foi esse quadro delicioso que sempre traz coisas novas para você mudar o seu artesanato. Este foi mais um Espaço Condor. E se você está desde o começo do programa comigo, viu aquela bolsa linda e charmosa que Zilda Matheus bordou em fita para deixar você com mais vontade de sair linda e charmosa, ah, então não perca, não saia daí, porque nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos com Arte Brasil. E aí E aí E aí E aí